Música Música Vamos começar Música Música Viva Vamos começar Fala Vamos começar Música O santo soltou que dança, dança, dança O velho futeiro, vejo que só parou Sou da companhia, não é do estado Se liga da pressão, é calurada Se for o coração do corpo, não vou te levantar A massa alçada, em nome de Danada Fecha suídeira no pé, vem do Pará A massa alçada, em nome de Danada Arrume, uma progreda, vocês vão questionar Vai, 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 vai Vai, vai, vai Viva! É o seu suíço, vá! Vem companhia! Escuta essa ideia E vai me sumir Só que o seu corpo gostou Liberia, como eu sou uma companhia Te ligo na pressão Te moro, porção, porção Perde benar Na nossa mussada Me comia que é cada Peça so 1958 Pega o seu parada Na nossa mussada Me comia que é cada Arroma em companhia Pra vocês é pen Complete Pra vocês é penacular Na nossa mussada Me comia que é cada Peça so grilling 우ada Vem companhia que é medic pode dar Na nossa mussada Me comia que é cada Arroma em companhia Pra vocês é penacular communications Passamos Pasteur assembly Música E na nossa alçada, e na minha cara Arromba e na brinquenada, arruzinha fechando E na nossa alçada, e na minha cara Seu que era o bumbum, um perninho, um barato E na nossa alçada, e na minha cara Arromba e na brinquenada, arruzinha fechando E na nossa alçada, e na nossa alçada Vem lá, deixa aqui, fude bem Vem lá, deixa aqui Tchau, tchau.